Fala galera, antes de começar o vídeo aqui, eu vou pedir pra vocês passarem lá no canal do Passa de Bau Porque o cara tá fazendo um conteúdo muito maneiro, mano E ele é o meu novo Thumb Maker, então Eu recomendo muito o canal dele, mano Primeiro link é na descrição aí Tem vários gameplays de Rumo Estrelato, do PSP, mano Então eu tô vendo que ele tá fazendo uma série lá Muito daorinha de youtubers ali, né De legendas youtubers E tá ficando daorinha Então, mano, passa no canal dele Que é sucesso, beleza? Dá uma força pro cara lá Fala galera, tranquilo Trazendo pra vocês mais um vídeo aqui É o seguinte, né, galera Estamos de volta aqui no Rumo Estrelato de PS2 E vamos dar continuidade a nossa série, mano Bom, como vocês podem ver, hoje tem um jogo contra a Argentina Partida muito importante pela seleção brasileira, mano Tem um jogo contra o Bayern Leverkusen Pela Bundesliga Augsburg, Polônia e Hoffenheim, beleza? No próximo vídeo tem um jogo contra o Bayern de Munique Que vai ser pela taça da Alemanha, mano Jogo único Jogo que o bicho vai pegar Fogo, mano Bom, eu queria mandar um salve aqui pra vocês Antes que eu esqueça, né Quero mandar um salve pro Socorro Cavalcante Se você quiser salve, deixe nos comentários que eu vou estar mandando no próximo vídeo Bom, bora lá então, partiu o jogo contra o Bayern Leverkusen Lembrando que a gente tá em quarto lugar na zona de Champions League Atrás ali do Bayern, Schalke 04 e Werder Bremer Que estão no topo da tabela A gente já tá apenas 7 pontos atrás do Schalke 04 Então dá pra sonhar muito ainda com o título Porque não acabou nem o primeiro turno E lembrando também que tem Europa League, tá? Então, muita coisa pra gente disputar essa temporada ainda, mano Partiu então o jogo contra o Bayern Leverkusen Esse cara partiu o jogo no Signal 8 na Parque Estamos em casa E só vamo, mano A gente não tava fazendo aquela onda de 3 pontos O que a gente tava fazendo no vídeo anterior Ó, Bomeyang de cabeça, muito alto Veio pra mim, olha Caiu lá dentro do gol, velho Bomeyang bateu Bom passo do remolencolo Ó, Bomeyang iluminou, bateu Mas a defesa do goleiro Os caras chegando Cara, que cabeceio É esse, velho De lado Peixinho de lado Olha, Bomeyang sozinho Condição legal É só fazer Bomeyang Tá lá, mano Minha quarta assistência E as quatro assistências foram pro Bomeyang, mano Tá aí Mais um gol dele 1x0 pro Borussia Em cima do Bayern Leverkusen, mano Bela jogada, mano Bela jogada Tá aí 1x0 1x0 Olha os caras chegando Kisling de cabeça Perigoso Por cima do gol Olha os caras chegando Kisling bateu Defesaça do goleiro, mano Pra evitar o empate Aos 85 minutos Boa, goleiro Boa Salvou agora, hein Olha o Voland Não adiantou, velho Ai, que droga, cara Pior coisa Toma gol no finalzinho Pior coisa E tá aí Voland 1x1 Empate no finalzinho, cara Que sacanagem, hein Caraca Perdemos 3 pontos Perdemos 3 pontos Pior coisa Sai no finalzinho, cara Finalzinho Tentei resolver, mas Aquilo que me tirou Tá aí, cara Terminou a partida 1x1 Empate ruim Que eu gostei de derrota, cara Beleza, agora Jogo agora Contra A Argentina Ficado como titular E setinha vermelha, mano E ainda estamos 7 pontos, cara O que dá raiva Que sempre Quando a gente perde A oportunidade de vencer O líder também Perde, né, cara Ou empata Sei lá Vai dar mó raiva Vamos ver se não for É um da Argentina Aqui Tá muito top Ultimate Stadium Estádio da final O que seria, né Da final da Liga de Campeões Top Messi não tá escalado Nesse jogo, hein É o trial pavão De bala Eu vou atacar Simpravão Te esqueci Que é É o trial pavão Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. Achei que ia ser... Tiro de meta. Tô de cabeça. Tiro tirou, velho. Eu tava lá praticamente. Caraca. Bela defesa. Chegando a subir da pé direito. Pancada pra fora, cara. Que isso? Tô doido pra meter um gol na Argentina, velho. Taos. Olha só o passe, velho. Boa. Acho que é tua, moleque. Demorou muito, cara. Vai, então, eu. Tá lá. Era isso que eu queria, pelo menos, se o cara não fizesse. Se eu respalmasse e a bola viesse pra mim, tá lá. Belo contra-ataca na seleção. Dá uma jogada. E tá aí. É o Brasil. 1x0 em cima da Argentina. Calaban, um de peixinho. Um de peixe de 6. 1x0. É desse vida. Batida aqui mesmo e tá lá. Que isso, mano. Que isso, mano. Olha só o passe Ah, mano, jogou pra cima Nossa, que passe Lex Teixeira bateu pro gol Quem foi que errou esse gol feito, cara Diego Farias É assim que faz, garoto Diego Farias bate pro gol Filho, bateu, espalmou Olha, quase que eu peguei, cara O goleiro quase vacilou Pô, velho Deu, 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 deu Pô, ele chegou, olhou pra trás Bateu, já era tarde demais A marcação pressionou bastante Olha a gente ainda chegando Já vi isso hoje, hein Empate no finalzinho Olha só Ih, é escanteio, cara Já vi isso hoje, hein Vai entrar o Marcel no lugar do Rafael Galhardo Lateral esquerdo Lateral esquerdo Vamos lá, último lance Que isso, tira, velho Duas vezes no mesmo dia, não, cara Tira Caraca Se a gente toma dois empates no finalzinho no mesmo dia Aí eu desisto, velho Na moral Olha o Guaí aqui, entrou Beleza, eu fui o melhor jogador Tirei sete e meio, mano Caraca, perdi um gol feito, hein Beleza, agora terminou a fase de grupos da Liga de Campeões Então tá definido ao EF Europa League Vamos dar uma olhada como é que tá aqui Como é que tá, velho EF Europa League E com o contraquete a gente vai jogar Crystal Palace Tem que ganhar muito time forte aqui, não, né, cara Walter, Manchester City de novo Roma, Leverkusen Schalke 04 Besiktor, né Perdemos na final pra eles Napoli, Olympique de Marseille Só Bom, bora lá então Partiu o jogo contra o Augsburg Setinha vermelha E só vamo, cara Espero a gente consiga Linha uns três pontos agora Suave Tentar aí meter dois gols Pra não correr risco de empatar no finalzinho Esse era partiu o jogo contra o Augsburg Fora de casa Só vamo Olha o passo Só fazer Aubameyang, cara Foi a Aubameyang mesmo que fez isso? Cara, que era só Meteu o pé na bola aí, ó Tá de sacanagem, velho Aqui mesmo Então pé direito Quase Beleza Jogadinha daqui mesmo Bati pro gol Caraca Como que eu errei isso? Não tô acreditando Olha só Agora não erro não, hein Tá lá, tá lá Ah, cara Cara, tá de sacanagem, velho Olha isso Olha isso, cara Aubameyang Faz, cara Meu Deus, cara Cara, com a quantidade de gols que a gente tá perdendo Eu não tô acreditando nisso Simplesmente não tô acreditando, velho Os caras chegando É ruim, hein É ruim que faz um chute, um gol, velho Aqui não Jogado Jogou na velocidade Agora é só fazer Moleque, tá lá dentro Finalmente, cara Tive que sair da esquerda Pra fazer uma boa jogada Jogando desde o meio campo E tá aí Me formem buritaça, hein 1x0 Amém Jogadaça Um chutei pra esquerda E bati 1x0 Olha só Valeu, mano Bom jogado do Yarmolenko Eu achei que ele ia tocar pra mim Achei que ele ia correr pro gols que tá Mas tá aí 2x0 Boa jogada do Yarmolenko Assistência foi dele Olha só Carregou a bola Desde lá de trás Tocou Achei que até Impedido 2x0 2x0 Olha os caras chegando Renha Boa, goleiro Passa nada mais, hein Beleza, agora terminou a partida 2x0 Foi resultado final Anda bem, cara Tomara que o Schalke tenha perdido Vamos continuar acreditando no título, hein Cara Eu acredito, velho Bom, galera O Schalke empatou, mano Agora estamos mais perto deles, hein E o primeiro jogador Eu tirei 8, mano 8 gols Na temporada Beleza, galera Tá aí minha evolução Minha primeira habilidade vermelha Foi agilidade, né Na verdade foi ela que foi a primeira Aquele CC Então Foi a primeira também a chegar A vermelha, mano Equilíbrio foi pra 94 Tá quase chegando na vermelha também Resistência 91 Ataque lá em cima foi 84, né Cabeceio agora na parte lá A segunda foi 83 Impulsão 83 E agressividade 94 Beleza era fuscado na direita, boa, mano Tá precisando disso mesmo Porque na direita No Borussia joga melhor na direita, né Bom, classificação de clube foi anunciada Subimos pra 51 Na tabela aí da liga Continuamos Em Quarto, porém Apenas 5 pontos, mano Segundo o líder Pouquinha coisa, cara Diminuiu muita coisa mesmo Por isso que é sempre bom A gente tá ganhando aí Bom, partiu então O jogo contra a Colônia Fora de casa Mesela partiu então O jogo contra a Colônia Fora de casa E só vamo, mano Olha os cara Os cara chegando Opa, cara Tô fora, hein Ah, que isso Juiz, cara Lá de fora, cara Tá vendo os caras chegando Boa, tira Tira que tem mais Gelson Martins Pega, gente Olha só Caraca, cara Lucas Silva Nossa, os caras chegam Muito rápido, velho Fazer uma chance ainda Atira colocado No meio do gol Eu odeio esse chute, cara Isola, cara Mas não chuta no meio do gol Não, que é chato Toca pra Boma Young Faz Ah, errou Como, cara James Henry Tocasse pra Boma Young, cara Mas não errava E esse tem a força de bola Batida aqui mesmo Pé direita Muita gente na frente Caraca, cara Não gosto de jogo assim, cara Olha isso É muita marcação, cara Não gosto de jogo assim, velho Não gosto, velho Horrível o jogo assim É sempre dois ou mais Te marcando, cara Complica muito Complica muito, velho Caraca, cara Vem Vem, vem, cara Olha só, cara Olha só Pedindo a bola aqui O cara fomeia, velho Boa Boa Toquei só fazer, moleque Isso Pô Como você tá perdendo O jogo assim, não, mano Os caras ficam pior na marcação Não faz nada Fiquem rolando com a força de bola Não faz nada Fica aí Merecido, mano Tudo o Borussia Boa jogada Mais uma assistência, galera 1 a 0 1 a 0 Boa Olha só, galera No finalzinho, cara Os caras não fizeram nada o jogo inteiro Só seguraram a bola Aí Acaba logo Jogo horrível, mano Horrível Culpa da máquina Segurando a merda do jogo Está aí Não importa quem ganhou Três pontos É o que importa, mano Esse era o último jogo do vídeo Jogo contra o Ralf Hoffenheim Agora nós temos apenas Três pontos de diferença Do líder Que é o Werder Bremer Mas é claro Que alguma coisa Tinha que acontecer, né Tá ficando muito bom Pra ser verdade Caímos A nossa setinha Pra azul E Vambora, né Fazer o que? Segue a vida, cara A gente não pode escolher A nossa setinha Mas é sempre que a fase Ou minha fase Ou a fase do time Tá boa Acontece isso, cara É incrível É incrível Nós agora partiu, então Hoffenheim De volta ao Signal Ido na par Quero que o time consiga Jogar bem sem mim, né Porque eu não vou dar O melhor hoje, não, cara Com essa setinha Azul Vai ser meio difícil Tá bem esse cara de novo Joelho Tá muito chato No primeiro turno Ele fez gol contra a gente, né Na nossa estreia Olha ele de novo Fraquinho agora Pra defesa Segura do goleiro Oi, Armoleco Ah, cara Demorei muito Pra bater pro gol Ah, Ju Fala sério, cara Olha isso Viz de merda Calma, meia que bateu Travado Eita, mano É só deixar pra mim, cara Não sei que desespero É esse que os caras tem Pra tirar a bola do meu pé, cara Meu próprio time Oh Falta Boa Não cruza Bate direto Bate direto, mano Boa Uh Olha os caras chegando Perigoso Mas fui pra fora Hendrick Homem-Yang Caraca Eu nem ia narrar Porque eu não tava acreditando Mas essa bola fez efeito Esquisitaço, hein Ó Se vai ser um golaço Batida aqui mesmo Eita, mano Com a setinha azul Eu ainda consegui fazer Boa Que jogada, hein Que jogada, mano Eita aí Tentando mais três pontos Tem gente que realmente precisa, velho Boa Um a zero Em cima do Hoffenheim Batira com a parte externa do pé, mano Passou por trás do zagueiro O goleiro foi no contra pé, mano Tá aí Ah Olha isso, cara Gente, marca, cara Porra Caraca, velho Defesa horrível do Borussia É só marcar, cara Olha isso Tá, legal Passa foi mérito, mano Mas é só marcar, olha só, mano Dois olhando ali, ó É sério Meu Deus do céu, mano Meu visto me esforça aqui Com a setinha azul horrível Pô, os caras não dão valor, cara Não dão saio da merda do jogo Pô Caraca, a gente ia ser líder agora, cara A gente ia ser líder, velho Escutou, Borussia Líder, mano Líder Caraca, tomar empate duas vezes, cara Tomando empate no finalzinho Fala sério, hein Me preferir jogar fora de casa mesmo Tá bom, galera Então é isso Vou ficando por aqui Espero que vocês tenham gostado Não esqueça de deixar seu like Seu favorito, mano E é nóis, mano Próximo vídeo Tem jogo contra o Bayern de Munique No mata-mata Com jogo único Pela Copa da Alemanha E no próximo do próximo A volta da Europa League, beleza? Então é isso Valeu, falou E até a próxima Fui Até mais Transcrição e Legendas por TIAGO ANDERSON